Música Olha só como acontecem as coisas nessa vida Apaixonei logo que vi uma linda rapariga Apareceu de repente, feito uma estrela luzente Feito uma joia polida E esse sorriso tão alvo, moça Como a lua na primazia Alumia toda parte como o sol Alumia dia Além do cume azul Bem pertinho do conforto e do glamour das tendas Que reúne a elite intelectual da Flip Um grupo de artistas perambula pelas ruas de pedra de Paraty Eu morei na Tailândia, na China, na Índia, no Camboja, na Colômbia Na Bolívia, na Argentina A minha poesia? A minha poesia eu acho que é uma incógnita Ela é cósmica, ela é microcósmica Ela é... Então, o ar restrito vem para tentar contrapor, de certa forma, essa ideia da literatura importada Na Tailândia eu fiquei sete meses de cadeia Por que você tem preso na Tailândia? Por que? Eu trabalhava na rua vendendo bateflá E não podia, mas eu sabia que não podia A ideia é que as pessoas tenham a oportunidade de levar os livros à casa E as pessoas dão uma contribuição Porque, como todos sabemos, o papel tem um custo, a impressão, né? Mas é voluntário Muitos dão mais, outros dão menos São hippies Poetas Neo-hippies Fashionistas, nômades Escritores amadores Música Você acha que as pessoas estão dispostas a comprar ao vivo? Sim Sim, eu acho que sim E pelo menos eu vejo as feiras de literatura como formas de você absorver novos conteúdos Utilizo umas três ou quatro técnicas, máximo Não muito Isso também depende do humor como estou, né? Por exemplo, vi uma pessoa e eu gostei de sua camiseta que ela leva Olha, falo, quero ligar outra camiseta Ah, sim, a ideia é quebrar o hielo Em comum, todos tentam encontrar eco para divulgar a sua arte Além de alguns trocados, esses artistas também querem, acima de tudo, serem ouvidos Um real Mas por que está me dando um real e cinquenta? Ah, era só um real? Ah, de ontem para hoje tem juros, correção monetária, mota, deflação, inflação Como poeta, a minha abordagem é poética Então, eu acho que todo artista de rua tem que ser essencialmente um artista na rua Fazer arte na rua O artista não pode ser vendedor de produtos Porque vendedor de produtos tem nas lojas, na indústria, no mercado capitalista Que detupam um pouquinho o sentido da arte E não tem nenhuma poética nisso Então, eu acho que o vídeo depois O nome do vidro Bem, depois, ele tá com um e-mail E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.